Aqui a gente tem um pouco sobre como é que ficaram os cortes à vista. Então, pra não aparecer o telhado, né, o que a gente fez? A gente botou uma água só com caimento pra trás. E essa foi uma solução que a gente quis evitar a parte de platibanda, calho embutido, rufo e etc. Por quê? Não daria tempo. São soluções que consomem tempo, literalmente. Então, eu tenho um telhado com uma água, uma coisa extremamente rápida, prático de ser executado e que traz muito mais agilidade, qualidade e durabilidade pra obra, tá? Por mais que platibanda seja algo que esteja muito na moda, telhado embutido também, existem formas do seu telhado não aparecer completamente e que você não dependa de calha, rufo e contra rufo embutido por dentro da sua construção. Porque quando você tem esses elementos, a probabilidade de no futuro você ter algum problema com infiltração é muito maior. Porque tudo isso demanda manutenção, limpeza e a gente sabe que a grande maioria das pessoas não fazem manutenção e limpeza na área de cobertura.